Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Se me esquece, some Se eu te ver de longe, vira a cara e finge que não vim Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo e de perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real, mas eu adoro Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer